Meu parceiro, tava esperando você. Ai, que delícia. Nada supera bife de pronta-donte e uma xícara de gasolina espacial no café. Então me deram uma grana pra explicar pra vocês o que os manés da Liga da Justiça tomavam, mando. Tô ligado que esse não é um trampo comum pro lobo. Afinal, eu nem vou rachar o crânio de ninguém. Mas mesmo motoqueiros estilosos intergalácticos como eu, preciso pagar as contas. E o meu cliente tá pagando bem, então que mal tem. Então vamos lá. Se eu entendi, os palernos da Justiça voltaram para aquela terra espacial. E vocês vão dizer, mas lobo, cadê eles? Por que é que a gente tá enfrentando os vilões? Cadê nosso queridão Batman? Eles estavam presos em Apocólips. Aliás, o que é Dayman é? É cheio de lava. A população é toda de psicopatas. E o papai mauzão Darkseid comanda o show. Enfim, os carinhas da Liga da Justiça levaram uma surra no meio disso tudo. E depois foram tomados pelos manés do Sindicato do Crime da Terra 3. O morcego, o peixinho e o polícia espacial de Anel Verde foram parar no urbanato da Vovó Bondade. Tô ligado que cê tá pensando que parece um lugar bandeiro comendo biscoito da vovó. Mas errou! Aquela velhota é o osso duro de morrer. Foi assim que a galerinha da Justiça acordou vendo o sol nascer em malha de lã quadrada. Eu sei o que vocês vão dizer. Lobo, talvez a vovó ficou boazinha e esteja fazendo os suéteres bonitões. Errou feio. Errou mesmo. Hora de acordar, Liga da Justiça! Não queremos que vocês turmam e percam toda a diversão, não é? Sai fora! Espera, aquilo era... Onde estamos? Me lembra um pouco o lugar onde a minha avó morava. Porque sim, meu caro, eu sou sua nova avó. Bem-vindo da casinha feliz da Vovó Bondade. Fique bem à vontade, porque ficaram aqui para sempre. Felicidade? Eu tô fora. Vamos sair daqui antes que ela tente tricotar um casaco pra nós. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas que lute. Eu sempre achei esse retrato fabuloso. Vamos lá. 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 Vamos lá.